Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como está fazendo para excluir a sua conta no aplicativo TikTok, beleza? Então eu vou entrar aqui no aplicativo TikTok, aí quando ele entrar no seu dispositivo ele provavelmente vai entrar nessa tela aqui de sugestões para você, né? E você vai vir aqui embaixo e está acessando esse ícone de eu, beleza? Esse último ícone no menu aqui de baixo, para estar acessando a sua conta no TikTok. Aí agora você vai dar um toque aqui em cima, nesses três pontinhos e vai vir nessa primeira opção aqui de gerenciar minha conta. Aí você vai ver aqui embaixo nessa tela, você vai ver a opção de excluir conta, beleza? Aí na hora que você apertar excluir conta, pode ser que ele apareça com alguma atividade adicional, né? No meu caso aqui ele pediu para confirmar o SMS, ou seja, ele vai enviar um SMS para o meu número, o número que eu cadastrei na minha conta TikTok e eu vou precisar estar confirmando esse número para continuar com a exclusão da minha conta. Caso você tenha se registrado no TikTok com uma conta do Google ou qualquer outra opção que ele fornece, pode ser que ele precise que você se logue primeiro na sua conta para estar continuando com o processo de exclusão da conta, beleza? Ele faz isso por motivo de segurança, para evitar que pessoas terceiros, né? Que tenham acesso à sua conta consigam estar excluindo ela por você, né? Então é isso galera, basta então completar essas etapas de verificação que você vai conseguir excluir a sua conta no TikTok, beleza? Então é isso galera, espero que tenha ajudado vocês aí e um abraço.